Eu cansei, não dá mais. Por quê? Porque eu não tinha mais. Aonde você vai? Já me acabou. Por que me olha assim, se já falou que não me quer? Você não tem dó de mim, acha que vai fazer o que quiser. Com meu coração pode acreditar, não tem nenhuma chance. Se arrependeu, mas se esqueceu. Que já me feriu bastante pra te perdoar. Confesso que não dá. Agora vai saber o que eu passei. Lembrar de quantas vezes eu chorei. Pedindo pra você não ir embora. Agora vai sentir na pele a dor. E aprender a dar valor no amor de quem você usou e jogou fora. Por que me olha assim, se já falou que não me quer? Você não tem dó de mim, acha que vai fazer o que quiser. Com meu coração pode acreditar, não tem nenhuma chance. Se arrependeu, mas se esqueceu. Que já me feriu bastante pra te perdoar. Confesso que não dá. Agora vai saber o que eu passei. Lembrar de quantas vezes eu chorei. Lembrar de quantas vezes eu chorei. Pedindo pra você não ir embora. Agora vai sentir na pele a dor. E aprender a dar valor no amor de quem você usou e jogou fora. Agora vai saber o que eu passei. Lembrar de quantas vezes eu chorei. Pedindo pra você não ir embora. Agora, agora vai sentir na pele a dor. E aprender a dar valor no amor de quem você usou e jogou fora. De quem você usou e jogou fora. E aprender a dar valor no amor de quem você usou e jogou fora. E aprender a dar valor no amor de quem você usou e jogou fora. Obrigado.